Mas depois tu vai tratar o som, né? Com esse barulhinho aí, né? Não, não, não. Acho que tu atrapalha com ele. Não dá muito estresse, não. Bem, rapazes, eu tô aqui com quem? Brother Alan. Cara, e é aquilo. É Alan, Alan. Tanto faz, ninguém fala assim. Alan, né? Tanto faz. Ninguém fala assim. Cara, por que a gente tá trocando essa ideia aqui? Porque a maior galera crie um bom comparativo entre a gente. Desde sempre. A gente gera o mesmo tipo de conteúdo, no mesmo tempo. Fala mesmo o que acha dos jogos, sem caô, de nada. A gente tá sempre trocando ideia ali. Então, você vê no prêmio Ludopédia, que todo mundo tá lá. Ah, votei no Afternet, votei no Diretocom. Que é só a gente esquecer. Então, a galera gera esse tipo de comparação entre a gente. É verdade. O fato de não parecer, mas a gente tem ligação com arte marcial. Tem que ter mais similaridade do que parece, né? A gente começou a ficar assustado. Porque eu sou faixa verde de Karatê. Qual é a faixa que tá no Jiu-Jitsu? Tô batendo na roxa. Batendo roxa de... Então, eu vejo Karatê realmente da roxa. Sabe o que? Então, a gente tá naquela parada de arte marcial. Aí, outro dia explodiu a cabeça. Meu irmão é surfista. Meu irmão também é surfista. E a gente zero surf, irmão. Zero surf. E é engraçado, cara, que a gente... Porra! Tem um monte de parada em comum. E a galera acaba falando isso. Que curte muita gente. Então, a gente decidiu bater um papo aqui, aproveitando a diversão aflada, que a gente tá se encontrando, pra ver se a gente dá match em outras coisas também com relação aos jogos. É o famoso amigo da internet. É o amigo da internet. A gente se encontra pessoalmente agora. E a gente decidiu trocar essa ideia, até pra gerar um conteúdo pra quem curte nós dois, Quem acompanha nossos canais e fazer esse comparativo dos jogos que a gente curte. Legal. Beleza? Então, a gente se separa por estilos de jogos, pra ver como é que funciona isso aí. Legal. Beleza? Então, pra gente começar, qual é o teu family game preferido? Cara, assim, o jogo family game pra mim, ele tem que comportar a family mesmo. Então, tem que comportar tanto a família, mas principalmente as crianças. Então, às vezes a gente pensa em family game, vamos pensar no pai, na mãe, no sobrinho. Os seus amigos é um jogo mais levinho. É, é, exatamente. Não, eu tenho muito amigo que nem joga family game. Porque fala que o jogo é muito leve, é bobo e tal, mas eu gosto de ter esses jogos na coleção. Primeiro, porque eu tenho um filho, né, de sete anos, e eu jogo muito, né. E eu jogo muito com ele e com os amigos dele, né. Então, eu tô sempre jogando com o meu filho. Então, nessa categoria, é meio horse concourse, ticket ride, cara. Não dá pra fugir disso. Exatamente. E essa coisa que você falou é fundamental, porque existe muito aquele papo de vou jogar um jogo ruim porque eu vou jogar com o meu filho. Exato. Existe, às vezes, um sacrifício do pai jogar aqueles, pô, pegar aqueles jogos da estrela, de torta na cara, as palavras mega sem graça. Você faz aquele sacrifício só pra jogar com o teu filho. Sim. Aí você vê, cara, que tipo assim, existe uma gama de jogos. Pô, tem o Ticket Ride, que é um jogo que eu gosto também. Kingdomino. Kingdomino. O meu preferido de family game, hoje em dia, é o Caruba. Legal, bacana. Eu tô jogando Caruba, meu irmão lá, dá com pau. Eu acompanho lá no teu Instagram, eu tô sempre pouca partida dele. É um dos jogos que eu mais curto o Caruba. Só que, pô, tem o fila-filo do Alevi. Sim. Aquele da aranha tem um visual bacaninha de porra. Outro que eu gosto bastante nessa categoria também é aquele de empilhar os animais lá. O Animal, o Open Animal. Que é bacana. A Conclave venceu, né? Foi premiado, né? Foi premiado como jogo infantil nos dois. É, bacana. Mas eu gosto muito do Ticket Ride por conta do apelo visual dele, né? Tem uns trenzinhos, tem uma pão, legal. E pra chamar a atenção de criança, meu irmão. É, tem que ter um apelo visual forte. Se não tiver um apelo visual, ela vai virar a esquina ali e falar, porra, vamos jogar um videogame. Tem que dar um tablet. A primeira coisa que ele vai falar. É, o Gabriel já corta essa parada. Já corta isso porque você não me gosta. Ontem ele tá no evento, ele se divertiu com horrores. Sensacional. Ele jogou mais que eu, na verdade. Eu joguei nada. Ele jogou mais que eu. Isso é maneiro porque o Cacá leva o Arthur no Castelo das Feças, nos eventos lá no Rio, e o moleque fica louco também. Se acaba, né? Se amarra, cara. Então, isso é muito importante. O Family Game pra trazer. E hoje eu conversei com o Céu da P.B. Games, falando que a P.B. Games tem uma aprofundada mental nesse Family Game. Saboteiro que domina, uma coisa que tem bombado, absolutamente. É, eles têm também o Bonanza, né? Que não é necessariamente um Family Game, mas ele acaba funcionando como um porcão. Já cobra um pouquinho mais ali da negociação. Da bagunça e tal. Então, ele acaba funcionando. O Bonanza é um jogo que eu costumo levar sempre comigo quando eu vou pra qualquer jogatina. Porque ele é pequenininho, cabe na mala, tem alguém novo, senta aí. Quando eu fiz o review lá no canal, eu falei que o Bonanza é um jogo da espera. Falta chegar a galera pra jogar, tá preso no trânsito. Pega o Bonanza aí, vamos jogar o Bonanza rapidinho. É rapidinho naquelas, né? É, é rapidinho naquela. É, é rapidinho naquela. É, é rapidinho naquela. É, exatamente. Mas ele é bacana, ele é bacana. É, é tenso. É tenso. Bem, o próximo é o Party Game. O seu Party Game preferido aí ultimamente. Caraca, ó. Eu joguei muito Pabllo, né? Porque Pabllo tem a parada da cantoria, a bagunça, né? Isso tudo. É, só que assim, eu vou elencar o Pabllo porque realmente eu acho que eu não considerei nenhum jogo. Eu acho que mais uma experiência social do que qualquer outra coisa. Porque ele diverge, mas tu não precisa saber regra. Tu é basicamente só ter continuando a música. Só ter que saber que ele tá na música. Vai fazendo um batuquinho lá, meu. Aí tu vai descobrindo o The Voice escondido em cada um de nós. Isso é sensacional. Eu acho muito legal. Isso é muito maneiro. Mas eu acho que tem muito jogo, por ser leve, que às vezes ele acaba se tornando um Party Game voluntário. Entendi. Entendeu? Por conta da bagunça, da fusaca na mesa. Mas acho que atualmente o melhor concurso é o Pabllo. O Pabllo está muito bom. Eu ia falar Pabllo também, mas pra não falar aí, eu vou falar do Codenames. Codenames. Codenames, cara, ele hoje já tem uma devida em português, mas a versão que eu tenho é a gringa. É um jogo que eu já cheguei em festa, meu amigo. Dividiu metade da festa pra um lado, metade da festa pro outro. Um Lordezinho de cada um, porque meu irmão Coro comeu com as coisas. Nunca teve contato nenhum com o jogo. Eu levei o Pabllo no churrasco, três pessoas saíram dali e foram comprar o jogo na rede de jogos. É, tanto que ele é um dos hits da Mandala. Ele é um dos hits da Mandala. Vende absolutamente. Vende absolutamente. Cara, isso foi bem maneiro, cara. A pessoa sabia que eu tenho jogos, sabe? Porque eu tenho caralho, são amigos meus. Mas tipo assim... Ah, Fabio, você trouxe mais um jogo pra ti, né? Qual é? Cara, quando tu jogou Pabllo. A galera curtiu ali comigo, meu irmão? É isso? Que eu acho que não é um jogo exatamente isso, né? Beira de piscina, churrascão, festa de família. Cara, aí já saiu dali. Pô, em qual lógico eu posso comprar isso no vídeo? É, sucesso garantido. Aí tu fala de relógio, o cara vai lá e compra e fica felizão. Bem, o próximo é o seu Ameritrash preferido. Aí pegou, hein? Aí pegou. Tu curte Ameritrash? Eu não sou muito de jogar Ameritrash, cara. Não tenho nada contra, mas eu não sou muito de jogar. Eu acho que o único que eu poderia lembrar aqui era aquele da linha Dungeons & Dragons. Como é que é? O Drizzt ou o... Não, não, não é o Drizzt, é o do dragão. Acho que é o Laphachardallon, acho que é isso. É, eu gosto dele, eu gosto dele, né? Porque ele tem aquela parada do dragão, britão e tal. Essa linha Dungeons & Dragons é o modo geral. É, Neto D&D, que geralmente é de onde todo mundo veio. Vindo RPG, então... Eu não tenho nenhum deles, nessa linha Dungeons & Dragons. Mas eu joguei todos. Sim. Com a Copa de Amigos. Sim. Então, os Ameritrash, meu, é o que eu falo, é uma coleção de miniaturas com jogo disfarçado lá no meio. Pra você ter esse bonequinho. É, exato. Então acho que eu colocaria ou a Chardallon em primeiro lugar ali, mas a linha D&D de um modo geral. Aqueles do Drizzt e os outros que saíram. Sim, sim. É, eu não tenho essa parada. Eu jogo qualquer coisa. Mas realmente, ultimamente, eu tenho jogado menos Ameritrash. Não sei se, porra, tu vai ficando velho, vai ficando chato. Vai ficando chato, lógico. Aí tu quer chegar, porra, que é um jogo mais elaborado. Eu não tenho muita paciência pra ficar jogando. Mas eu sou maluco pela série do Arcadia Quest. Arcadia Quest é bacana. Cara, aqueles... Eu não teria, mas é bacana. Cara, eu tenho o primeiro, versão do KS. Tenho o segundo, versão do KS também. Eu acho muito maneiro um jogo com essa temática Ameritrash. Geralmente, os jogos que têm muita miniatura, eles têm a ser cooperativos. E ali, é, cada um por si. E mais o tabuleiro, o jogo vivo. É, e tem o apelo visual da miniatura, né? Isso é que lasca, né? A miniatura tem o apelo visual absurdo. É, isso é que lasca. Mas eu acho muito maneiro aquela parada de você montar sua pare e ir pra porrada. Sim, sim. Sacou? E ele é um PVP legal também. O PVP dele, o que me ganha nele é o PVP. É, o PVP dele é legal. É bem maneiro, um esquema bem legal de cumprir as missões, os equipamentos, roubar equipamento do amiguinho e ficar com o problema mais maneiro. Eu acho isso muito irado. Então, pra gente terminar, o seu Eurogame preferido. Tá aí, pergunta capiciosa agora. Difícil. O que acontece? O cara vai chegar e vai falar, ah, vai ver o rank que você falou. Não, amigo. É o que num momento tá te ligando. É, se for... Eu acho que até dá pra elencar o melhor Euro de todos os tempos, na minha opinião, que é o grande, pra mim. Porque controle de área é a minha mecânica favorita, mas aí tem o Terra Mística, que não é controle de área, mas tem todas aquelas mecânicas lindas e maravilhosas de jogar. Mas o Terra Mística, eu acho que ele não agrega a todo mundo, porque tem muita gente que assusta um pouco com o jogo pela densidade dele. Exato, ele é muito denso. É, ele é muito denso. Já o El Grande, eu acho que dá pra jogar ele com qualquer tipo de pessoa. Sim. Entendeu? Então, ele é fácil, ele é tranquilo. Tem uma estratégia profunda também, quando você aprende a conhecer o jogo. Mas acho que o meu Euro favorito seria ele. É, ele pode ter até um probleminha da linguagem, porque tem as cartas. Sim, sim, sim. Mas como a maioria das cartas tem um ícone, é iconográfico, o cara pode entender o que que tá sendo feito. Mas ela engana um pouco a iconografia dela, né? Porque às vezes o que tá no texto não fica tão... Claro na imagem. ...tão claro. Exato. Então, meu, tem pesteando pra tudo aí, a gente resolve o jogo. Mas eu acho que ele é perfeito. Assim, 10 de 10, 10 barra 10. Eu curto muito o El Grande também, ele tá no meu top 5. O meu top 1 é o Terra Mística. Essa coisa, então, teoricamente, eu teria que falar o Gaia Project agora, que eu joguei e curti bastante. Eu joguei uma vez, cara. Não consigo dizer se ele é melhor ainda que o Terra Mística. Cara, eu joguei uma vez só. Eu falei melhor, foi o que eu falei no review lá do canal, né? Que eu já tenho comentado pras pessoas no Instagram e um monte de coisa. Pra mim, um no a um no outro, porque as classes, as raças do Terra Mística, são mecânicas diferentes. Não são as raças do Terra Mística transportadas pro Gaia. São coisas novas. Então, se você quer aquele desafio de jogar com uma raça diferente, porra, o Terra Mística vai te atingir. E outra, jogada de gênio também, da Mandala, ter pegado os dois, né? Não, é sensacional, sensacional. Imagina. Mas o Eurogame que tá me dominando ultimamente é Lisboa, cara. Lisboa jogando. Caraca, Lisboa jogando. Não, se me perguntar qual é o jogo que eu tô jogando mais agora, eu tô com três ali. É o... Lorenzo. E o Magnífico. É o Danão. Bom pra caramba. Legal, médium, gostoso de jogar. Lisboa. Obra-prima. Pra mim, é o melhor jogo do Vital. O único que eu não tinha jogado do Vital era o Vinhos da versão nova. Onde ele deu uma repaginada na regra. Sim, sim. Eu comprei essa versão nova, joguei e Lisboa ganhou. Show. É o Lisboa e o Vinhos ali em segundo. Eu escrevi uma parada que eu falo que Lisboa é poesia. É muito bom. Lisboa é tipo poesia, sensacional, cara. Tu vai, porra, limpando a cidade, construindo as paradinhas. E tudo perfeito, né? A sincronia é perfeita. Cara, é assustador como a parada funciona. Muito legal. As mecânicas se encaixam, né? Aquele papo de, ah, o Euro rolou o tema com cuspe. Cara, no Lisboa tem uma amarradinha. É, não tem. Quem estudou história? Eu, como sou arquiteto, eu estudei a evolução urbana de Lisboa. Eu não sabia da história de Lisboa, cara. Soube por conta do jogo. Isso foi sensacional, porque Lisboa foi devastada, cara. Foi incêndio, maremoto e terremoto. Uma coisa puxou a outra. Você desencadeou um monte de coisa pro Brasil, também. Pra colonização do Brasil, que foi fundamental que existiu o Brasil pra pagar essa conta em Portugal, tá? E, cara, então a minha meta é jogar uma vez Lisboa por mês. Tá, mas posso te falar uma coisa agora, sobre Lisboa? Eu acho que o Vital arrumou pra cabeça dele da mesma maneira que o Quentin Tarantino há poucos filmes dele, assim. Só fazendo coisa melhor. É. A primeira escorrentada que o cara der, ele vai ser massacrado. Exatamente. O Vital arrumou só aquele oito odiados lá. O Quentin Tarantino. Limaruto. Limaruto. Aí o cara me lança no Lisboa, que é um jogo perfeito. Por exemplo, o The Gallagherst, que era o anterior, eu achei um bom jogo, mas achei um meio democrático. Acho muito democrático demais. No Lisboa não tem isso. Você pode ir por aqui, você pode ir por ali. Você pode ir por N caminhos e tem chance de ganhar. Não tem receita de boa. Já o The Gallagherst, eu acho que tem uma receitinha ali que você estuda no jogo, você pega. Lisboa é perfeito. Sensacional. O que você falou pro Lisboa. O Pai, obrigado por ter participado. Prazer é meu. Prazer é meu ter participado. Poxa, eu vou me ver em HD agora. Finalmente. Cara, é aí que tá, né? Às vezes a gente gera em Full HD, porque o celular grava em Full HD. Mas se a gente gerar Full HD pra subir o inferno. É o inferno, fica pesado. E sem contar que às vezes o software que você usa, eu não uso o software pirata. Eu não uso o software nenhum. Então o software que eu uso pra editar, a versão gratuita dele só é em HD. Sim. Então, cara... Pra quem gosta de comparar a gente, aqui é o seguinte, aqui é o primo pobre e o primo rico, entendeu? Não, não. A gente já gera informação. Só porque eu comprei canos de microfone. Galera, primeiro, queria agradecer a oportunidade. Fabrício é um cara que eu gosto do trabalho dele há muito tempo. Tanto que volta e meia, comenta lá nos meus vídeos. Fabrício gravou, eu já comprei mais de um jogo por conta de review dele. Então eu gosto muito da maneira como ele apresenta. As pessoas que falam que a gente tem o mesmo formato, não, não é. A gente tem ideias diferentes que andam pro mesmo caminho. A execução parecida, né? Que é de justificar muito pra câmera. Eu acho que a gente tem em comum que a gente fica puto se o vídeo passar de 10 minutos. Exato, eu não curto nada. Meu irmão, tem que ser um vídeo ali de no máximo 10 minutos. Já começo a me cortar lá. Não dá pra ficar fazendo review de 20, 40 minutos. Eu acho que tem público pra isso, mas o M10 não é a sua. É, mas o nosso, é por isso que eu falo, o nosso trauma é como é isso. Meu irmão, foca aí que esse bagulho de cima. É o vídeo. Fabrício, mais uma vez. Valeu, obrigado. Valeu, galera. Aquele abraço. Não esquece de se inscrever no canal, curtir, comentem, tamo junto. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.